Depois que descobri essa receita, nunca mais joguei pão fora. Para nossa receita vamos precisar de 4 pães, vou cortar da grossura de um dedo. Em seguida vou adicionar as fatias de pão dentro de uma forma untada com manteiga e farinha de trigo. E me conta de onde você nos assiste para que eu fique sabendo de onde você é. Em um liquidificador vou adicionar 3 ovos. 500 ml de leite. Leite de coco. 400 gramas de leite condensado. Meia xícara de açúcar. Vou bater muito bem essa receita para ficar uma mistura homogênea. Essa receita fica incrivelmente deliciosa, faça em casa e depois volte aqui para me dizer o que achou. Agora vou adicionar nossa mistura por cima dos pães. E para dar um sabor especial, vou ralar chocolate por cima, mas é opcional. E vou levar nossa para o forno pré-aquecido por 50 minutos a 180 graus Celsius por 50 minutos. E nossa receita já está pronta, olha que delícia que ficou, fico feliz que tenha assistido até aqui, te espero no próximo vídeo. Tchau! Música 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 Música